Estamos aqui iniciando a trilha do Vale da Lua. Bora lá conhecer junto com a gente. Mano, eu comecei a gravar aqui e ela... Coisou a tela, ficou tipo... Coisou a tela, eu vou tentar falar mais alto. Olha isso! Caraca! Olha a força dessa água! Que irado! Vamos dar um timbum! Galerinha, estamos no canto aqui do Vale da Lua, que é conhecida por muitas mulheres. Eu vou entrar aqui agora para vocês. Olha! Todo mundo quer! Olha aqui! Olha! Que lugar maravilhoso! Olha! Estou pensando se eu pulo, se eu não pulo! Olha isso! Que gostoso! Olha! 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 Eu estou vendo se eu pulo, eu sou meio apto! Olha! é uma cadeira tem uma cadeira aqui embaixo muito legal vou estar ensinando dinheiro aqui para vocês verem comigo agora vamos lá vocês que estão indo irá Uuuuuh! Obrigado! Bora! Galera, aqui no Vale da Lua tem vários lugares maneiros para passar por baixo! É muito incrível! Vou fazer um agora, espera aí! Tá um mergulhinho aqui! Espera aí! Uuuuuh! Eu consegui passar a máscara porque aqui tá muito frio! Daí a máscara me passa toda hora! Tchamalusa! Tchamalusa! Wuuuuuu! Woohoo! Waaaaah! Tchamalusa! 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 E a lata? Tentinha, Bobó! Tentinha! Aí, galera! Estamos partindo aqui da Cachoeira do Vale Porque temos mais uma cachoeira hoje Já lotou aqui Então partiu, mas chegou e não tinha ninguém Agora já tem um monte de água Bora! Bora para a próxima cachoeira A gente vai para os encontros das águas Partiu! Imprevistas aconteceram aqui no Vale da Lua Chegando aqui Não sabemos, mas Parece que o filho morreu Ou murchou Olha! Deu ruim Também uma semana de rolê, né? Estrada de barro Alguma coisa ia acontecer Vai o perrengue, né? Ficar registrado Eu fui para o Santos Você já viu o encontro, vê a praia, vê tudo Qual que você sugere? Aí você desce Quando você descer Tem uma praca No meio da trilha, te montando Rio São Miguel e Tocantins Se você querer ir no São Miguel Você vai, mas nessa hora Já está sombra e não é bom Aí você pode pegar para o encontro das águas Quando chegou no encontro das águas Você descendo tem três praias de banho No final da última praca de saída E a trilha trazendo de volta Que você vai chegar Onde você subir agora Mas eu acho que o menino Nessa hora está na praia Não, né? É Aí em vez de pegar a mirante Você pega direito Chegou na beira do rio Só subir um pouquinho Que vai chegar Primeira, segunda, terceira Até o encontro das águas Fechou Obrigada Olha, galera Chegamos aqui no encontro das águas Quarenta reais para entrar Vamos encontrar nossos amigos Que estão aqui, ó Lá no encontro das águas Partiu! Galerinha, aqui nos encontros das águas É o mesmo rio assim da Cachoeira do Vale Então acreditou que vai estar um pouquinho geladinha Chegamos aqui agora na Cachoeira Ela é tipo uma prainha assim, ó Não foi enxergando nossos amigos Vamos caçar ele aqui Eu vou te explicar assim como que é aqui Muito facinho a trilha Muito mesmo Você não anda muito Bem fácil Aí você tem umas prainhas assim Pra ficar, sabe? Aí parece literalmente uma prainha Que é um rio, ó Provavelmente se encontra junto com outro Por isso que é o encontro das águas E chegamos no rio Eu só não tô achando as localizações certinhas dos nossos amigos Mas é tipo assim, ó Tá vendo que ali tem uma prainha Eu sei que tem um lugar que é mais prainha ainda Que é lá onde eles estão Não tô achando eles aqui Então vamos tentar achar esse lugar Bora lá Galera, mais uma prainha aqui Olha que da hora Deve ser muito gostoso Armar uma barraca aqui Pena que não pode Mas eu acho que se conversar com o proprietário Talvez possa Acho que vai ser melhor eu erguer o drone aqui Pra achar o pessoal Porque vai longe aqui, ó O caminho E eu sinto que elas estejam lá pra frente E o Rafa tá com o joelho machucado E aí fica difícil ir pra lá Acho melhor a gente ficar aqui nessa prainha aqui mesmo Porque o Rafa não tá conseguindo andar direito É muito bonito aqui, olha Como nós vai fazer pra encontrar nossos amigos Vamos levantar o drone, né? Vamos cuidar Vamos levantar o drone aqui A farinha Bora Aí galera, através do drone Conseguimos avistar nossos amigos A tecnologia A gente tá tentando andar aqui O Rafa tá machucado, né? Mas devagarzinho nós chegamos lá Aqui são várias pedras E várias prainhas Olha que bonito A chamou A chamou A chamou todo mundo A chamou todo Olha que bonito A chamou toda stanbul A chamou todo É A chamou todo A chamou todo A chamou todo O acesso E aí, galerinha, aqui nos encontros das águas, hoje, quinta-feira, não tem ninguém, só a gente. Só tinha um casal que já foi embora. E tá uma paz, uma paz, uma paz. Um de nossos amigos está um pouquinho distante de onde eu tô. Um cachoeirinho assim, bem gostosinho pra nadar. Clarinha a água, mas eu quero mais prainha, mais pra vocês relaxarem. Ah, tô muito cansada, tipo ontem que a gente fez a Cachoeira do Dragão. Hoje eu não quero fazer nada muito cansativo, é vir pra cá, pegar cadeirinha ou algo pra colocar no chãozinho. E curtir um pouco do sol, porque aqui é muito aberto. Aqui hoje o tempo tá com bastante nuvem, mas ainda assim é muito gostoso. Vale a pena vocês conhecerem aqui. Só que é assim, é um rio, entendeu? Tem algumas quedinhas de cachoeira, tem bastante água pra nadar, bastante mesmo. Só que aí é mais rio do que cachoeira, tá bom? Mas vale a pena vocês conhecerem também, o lugar é bem bonito, a água é clarinha. E olha só o sossego que é. Eu não sei como é de final de semana aqui, mas de semana aqui tá incrível, sério, vale muito a pena. Parece que eu tô no céu. De tão quietinho que tá aqui, olha só. Boa paz. Galerinha, vamos finalizar aqui nosso rolezinho hoje. Olha o carro aí, gente. Galera, olha esse pôr do sol. Que coisa linda. Olha esse céu. Vocês não tem noção da lua que tá ali atrás. É que tá cheio de mata, aí não tá dando pra filmar. Mas o dia hoje tá finalizando, incrível. Tá incrível. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.